Dashskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins do CSGO. Fala rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Q1337. Guys, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês não a criação mais inteligente do CSGO. Não é a mais inteligente, mas com certeza é a mais original que eu já vi. O que é sensacional, pelo menos eu achei. Tenho a opinião de vocês aí nos comentários, porém eu tenho certeza que vocês vão compartilhar da minha opinião. E aí temos uma missão, temos uma missão. Na real não é missão não, mas a gente pode. E se a gente pode ajudar, vamos ajudar. Quero mostrar para vocês duas skins, na real uma skin aplicada em duas armas diferentes, que foram criadas por um brasileiro, o Matheus Lima. Ele tem 16 anos, é designer gráfico. Ele criou uma skin, já faz uns 3 meses e já faz tempo para gravar esse vídeo, que é a skin Whiteboard. Cara, ela é diferente de tudo que vocês já viram no CSGO. Ela é diferente de tudo que vocês já viram no CSGO. Tudo. É o conceito novo no CSGO. Tem muitas pessoas que acham que eu gosto de skin pelo preço. Então se uma skin é cara eu quero no meu inventário, se uma skin é barata eu não quero. Porque é mentira. A skin Printstream foi lançada, tem para Desert Eagle e tem para M411S. Eu tenho tanto para Desert Eagle quanto para M411S. Tudo bem que Printstream não é uma skin barata, mas também não é uma skin High Tier. Enfim. Mas por que eu gosto da Printstream? Porque ela inovou. Ela chegou no CS e a gente nunca tinha visto algo parecido. Eu amei. A skin criada pelo Matheus Lima, na minha opinião, segue ali a mesma linha. Bem ligue nessa skin de USP. Que parada sensacional, guys. Juro. Que parada sensacional. Essa skin transmite uma energia muito boa. Nossa. Não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas... Sei lá, eu acho fantástico. É uma skin alegre. Conseguiu pegar desenhos simples que qualquer criança aí faria e transformou em arte. Conseguiu encaixar muito bem dentro do CSGO. Juro. Na minha opinião essa skin é perfeita. Não tem que mudar nada. Ela é perfeita. Tem um vídeo inclusive dessa USP dentro do game. É sensacional, mano. É sensacional. Juro. Eu amei isso. Que tesão! Segundo o próprio Matheus. A estética da skin foi inspirada em sonhos de crianças, fantasias e imaginações. Criando uma estética rabiscada, porém alegre. Acho que ele criou essa skin para o concurso da Valve Sonhos e Pesadelos. Mas não é porque ela não foi aprovada nesse concurso que ela não possa vir no CSGO futuramente. Eu acho que podemos ajudar essa skin a entrar no CSGO em uma coleção futura. Eu acho que tem muito potencial. Não só a skin de USP, como a de M4-1S. Ele também fez a mesma skin para a M4-1S. Tem até um diferencial, que no caso é o Paint. Todo colorido. Parece até um arco-íris. Eu prefiro a USP, mas a M4-1S também é muito, muito, muito bonita. E é um estilo que me agradou. É um estilo que me agradou. É um estilo que... Nossa, esse daqui faria muito sucesso no CSGO. Esse daqui faria muito sucesso. Esse aqui é sensacional. É difícil achar alguém que não goste. Vamos ajudar o cara, tá ligado? Ele não é meu amigo. Eu não conheço ele. Nunca falei com ele. Nunca troquei uma ideia com ele. Mas eu acho que esse trabalho aqui deve ser reconhecido. E eu sei que aqui no Brasil eu sou uma das pessoas que mais pode ajudar. Então vamos ajudar, mano. Se um dia essa skin chega no CS, todos nós aqui, eu e cada um que tá vendo esse vídeo, terá a sua parcela. Será importante de alguma maneira. Então eu vou deixar aí na descrição os dois links pra vocês. Gostou? Simples. Vem aqui. Bota aqui sim. Quer ver a skin dentro do jogo? Eu vou botar aqui que eu quero ver tanto a USP quanto a M4-1S. Vamos tentar fazer também essas duas skins. Chega a Luísa McAllister e a equipe da Two Minds Studios. Eles já aprovaram diversas skins e adesivos no CSGO. Não sei se eles conseguem afetar de alguma maneira. Mas isso aqui é sensacional, mano. Que bagulho louco, cara. Juro. Eu tô apaixonado. Se fosse por mim... Já estaria no jogo há um tempo. Que parabéns, Matheus. Você mandou muito nisso daqui. Juro. Eu tô apaixonado. Rapaziada, um aviso rápido pra vocês. Esse mês de dezembro eu faria um sorteio especial pra quem utilizar o meu cupom no CSGO.net. O site mudou. Então agora o cupom pra você participar do sorteio de dezembro que vai contar com uma skin... Não vou dar spoiler. Mas é uma skin que vocês nunca imaginariam que eu iria sortear. Aqui no CSGO.net usem o cupom SAFIRA. SAFIRA. S-A-F-I-R-A em português. Use o cupom SAFIRA. De placa SAFIRA. Enfim. 40% de bônus. E aí preenche o formulário que tá na descrição. Se você já utilizou o cupom DOG nesse mês, não tem problema. Você pode participar do sorteio também. Mas se você utilizar o cupom SAFIRA, vai me ajudar. Vai me apoiar. E aí você pode participar mais uma vez. Pode preencher mais uma vez o formulário do sorteio desse mês. Já tem a Butterfly Freehand. Em breve vou adicionar essa skin que eu não posso responder agora. Mas enfim, fiquem espertos. Beleza? Tamo junto. Obrigado.